Começando mais uma aula de filosofia, professor Ezequiel, Projeto Fato Livre. Estamos aí nos preparando para o seu Enem. Essa é a aula 15, Filosofia Moderna. É a quarta aula de Filosofia Moderna. Se ainda não assistiu as outras aulas sobre Filosofia Moderna, vai lá, volta, assiste. Nessa aula falaremos sobre David Hume, filósofo escocês, que tem ali uma proximidade com a concepção filosófica de John Locke. Mas antes de falar de Hume, não posso deixar de pedir que você se inscreva no canal, de dê o seu like e compartilhar se você acha que é um conteúdo que deve ser compartilhado. Então, para iniciar aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho de David Hume. David Hume é um sujeito que a família queria muito que ele fosse para a área do direito. Era uma família que não tinha grandes posses. O pessoal não passava bem, mas também não passava mal. Tinha algum recurso, mas não era folgado de grana. E aí David Hume, muito jovem, resolve fazer uma incursão à França e passa um tempão lá guardado dentro de uma escola, estudando e escrevendo o Tratado da Natureza Humana. Ele tinha vinte e poucos anos na época. O livro é um insucesso total. Ninguém leu o livro do Hume. E ele passa bastante tempo sem conseguir viver de filosofia. É importante destacar isso porque, já mais velho, Hume vai reescrever o Tratado da Natureza Humana. Ele vai transformar o livro de tratado em algo mais ensaístico. Então, ele pega mais leve no modelo literário, no estilo literário, digamos assim. E aí ele também não faz sucesso com filosofia. Ele vai ganhar grana escrevendo livro de história. Ele consegue ter uma vida mais folgada, já mais velho, mas aí ele já estava velhinho. Enfim, é um filósofo que eu acho muito interessante, não só a concepção filosófica dele, mas também o modo de vida. Mas vamos ao que interessa. Vamos à nossa aula. Problema para Hume também é como é que o ser humano conhece. Olha, a gente vai passar por essa pergunta em Descartes, em Locke, em Hume, em Kant. Cada um deles vai dar uma resposta própria. E aí você me pergunta, professor, qual deles está certo? E aí a resposta é sempre a mesma. São teorias, são modos de pensar a realidade. Essas teorias nos ajudam a pensar melhor. Então, vamos ver o que é que Hume diz em sua teoria, e aí talvez a gente possa perceber melhor, ou ter uma outra opinião sobre o nosso próprio conhecimento, como nós conhecemos. David Hume é um filósofo empirista. Isso quer dizer que ele também concorda com muita coisa de John Locke. Como ele é um empirista, ele vai acreditar que todo o conhecimento que nós temos passa antes pelos sentidos. Não há nada que o ser humano conheça que não tenha passado antes pelos sentidos. Tudo bem? Vamos lá? Hume também, assim como Locke, negava a existência de ideias inatas. Então, para Hume não tem nada disso de que a alma já traz conhecimento e tudo que a gente vai fazer é um exercício de reconhecimento, um exercício de compreensão. Não. Todo conhecimento que existe, ele existe porque os nossos sentidos entram em contato com os objetos do mundo, com a realidade do mundo. Belezinha? Agora, vamos começar a explicar como é que Hume constrói a sua teoria. Olha, Hume vai dizer que tudo que nós conhecemos, nós conhecemos pela relação dos nossos sentidos com os objetos. É uma relação dos sentidos com os objetos. Só que aí, ele vai fazer uma diferenciação. Ele vai dizer que existem impressões e que existem ideias. Impressão é uma informação imediata aos sentidos. O que é que isso quer dizer, professor? Nesse momento, nesse momento você está me vendo, nesse momento você está me ouvindo, Nesse momento você está tendo uma informação imediata. Portanto, essa imagem é vívida. O som da minha voz, o timbre da minha voz, o meu sotaque, tudo isso é muito vivo, tudo isso é muito presente. Acontece que amanhã você resolve dar uma lida no material do David Hume, pesquisar alguma coisa, olhar o material, olhar o mapa mental. E aí você vai chegar à seguinte conclusão. Olha, isso que eu estou lendo de Hume me lembra algo do que o professor Ezequiel me disse na aula que eu assisti. Mas isso não está tão vivo na minha memória. Porque a ideia é produto da impressão. Tudo que os nossos sentidos têm contato são impressões. E as ideias são resultado dessas impressões. É como se a ideia fosse uma espécie de xerox apagada do documento original. Então, essa ideia, ela é uma informação que está na mente, ou seja, ela passa dos sentidos para a mente, e na mente ela é um pouco mais pálida. Imagine você que está me vendo, está tendo uma impressão, isso é vívido, e nesse momento você tenta lembrar de alguém que você tem algum afeto, de uma pessoa que você gosta. Qualquer tipo de gostar, gostar familiar, de amigo, romântico, enfim, alguém que você gosta e que está distante. A imagem dessa pessoa não é tão viva na sua mente quanto a minha imagem nesse momento é. Então, é essa a diferença entre impressão e ideia. Seguindo aqui com a nossa aula, David Hume vai fazer uma distinção entre ideias simples e ideias complexas, que segue mais ou menos a lógica de ideias simples e complexas de John Locke. Ideia simples é uma informação primeira que chega aos sentidos, e ideia complexa é quando eu faço o rearranjo dessas ideias, ou seja, é quando eu consigo reorganizar essas ideias. Por exemplo, eu posso imaginar agora um unicórnio. Eu tenho a imagem de animais que possuem chifre, eu consigo ter a imagem, eu consigo pensar em animais como uma zebra ou um cavalo, e aí eu faço a junção desses dois bichos e crio uma outra coisa na minha imaginação. Isso é uma ideia complexa. Uma coisa que a gente tem que guardar com certo carinho na filosofia de David Hume, que são as relações de ideia e as questões de fato. Olha, David Hume vai dizer que o nosso conhecimento é como se tivesse dois estágios, ou duas instâncias, ou dois locais, ou dois modos, enfim. Relações de ideias e questões de fato. A nossa mente consegue operar com as relações de ideias com afirmações demonstrativamente certas. O que são afirmações demonstrativamente certas? Imaginem um triângulo. A definição de triângulo é um objeto com três lados e que tem a soma de seus ângulos internos de 180 graus. Mesmo que não exista um triângulo, mesmo que não exista esse objeto na natureza, mas é uma afirmação correta. Ela não tem como ser errada. Imagine o círculo. A definição de círculo, salvo engano, é um objeto cujo o raio tem a mesma dimensão de qualquer ponto do centro à sua borda. Então, essas afirmações são demonstrativamente corretas. Vamos dar um outro exemplo da lógica. A questão do Aristóteles, quando ele diz ou algo é ou não é. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é uma afirmação que, logicamente, ela está correta. Não tem como ser diferente. Em contrapartida, Hilme vai falar sobre as questões de fato que dizem respeito aos acontecimentos do mundo. E isso daqui é importante para a gente entender a filosofia de David Hilme, porque é o seguinte, eu posso fazer qualquer explicação sobre qualquer evento usando lógica e ele não fazer nenhum sentido com a realidade. Eu posso dar qualquer explicação, contanto que ele tem uma certa razoabilidade completamente diferente da explicação que você tenha dado para o mesmo fenômeno. Então, as questões de fato são coisas que acontecem no mundo, mas que não tem como determinar uma certeza sobre elas. Vamos dar um exemplo que se aproxima do pensamento de David Hilme. Até hoje, todos os dias, o Sol nasceu, mas nada impede que eu possa pensar que amanhã o Sol não vai nascer. Vai acontecer alguma coisa e simplesmente não vai amanhecer o dia. Vamos passar o resto da eternidade aí em trevas. Não há nada que me impeça de pensar isso. Diferente de um triângulo, eu não consigo imaginar um triângulo, por exemplo, com dois lados. Então, a relação de ideias e questões de fatos, relações de ideias têm a ver com afirmações que elas são corretas, não tem como ser de outro modo, e questões de fato dizem sobre questões no mundo, mas que podem variar. Elas não são necessárias, não necessariamente vai acontecer daquele jeito, ou é daquele jeito. Chegando aqui ao final sobre a teoria de David Hilme, vamos lembrar que ele vai dizer que o hábito é o grande guia da vida humana. Lembra disso. Olha, para Hilme, o hábito é o guia da vida humana. Por que é? Por que é que a gente acha complicado? Por que é que, nesse momento, você está olhando e dizendo pô, é viagem esse negócio do professor. O professor Ezequiel falando que amanhã o Sol não vai nascer, isso não faz sentido. Por quê? Qual é a explicação que David Hilme dá para isso? Por que todas as outras vezes, todas as outras vezes, o Sol nasceu. Então, por hábito, a gente se habitua. Vamos dar um exemplo mais prosaico, uma coisa mais próxima do nosso cotidiano. Imagine que você está com fome e tem um pedaço de pão, de bobeira ali. Você não vai pegar o pedaço de pão e ficar pensando, será que esse pão tem nutrientes? Será que esse pão vai matar a minha fome? Imagina que é bastante pão. Será que esse pão vai matar a minha fome? Será que ele vai me dar saciedade? Você dá uma inspecionada. Você não pensa isso. O máximo que você faz é dar uma inspecionada ali, ver se é um pão de ontem, ver se não tem algum fungo, algum bolor, alguma coisa assim, e já era, come. Porque no hábito, o hábito faz com que a gente não fique questionando a cada ação. O hábito nos permite uma certa previsibilidade. O hábito faz com que nós tenhamos determinadas condutas sem ter que estar pensando muito se aquilo é daquele jeito ou não. Então, quando eu digo que eu posso imaginar que amanhã o sol não vai nascer, mas eu acho difícil que isso aconteça, quem me garante isso é o hábito. Por hábito, por hábito, eu sei que todas as outras vezes o sol nasceu. Tranquilo? Agora, como não poderia ser diferente, nós vamos para o nosso exercício. resolver aqui uma questão de Enem, porque, afinal de contas, é a nossa meta, é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos aqui. Vamos começar pelo enunciado. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e a impressão ao considerar que pensamento você vai substituir por por ideia. Então, o que nós vamos procurar aqui é a relação entre impressão e ideia. Belezinha? Vamos lá para o texto, então? Opa! Vamos sair aqui da tela. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Tudo o que a nossa criação, nosso poder criativo faz, ou seja, a nossa imaginação faz, é trabalhar com as informações que os nossos sentidos nos deram. Tranquilo? Vamos continuar? Ou seja, a nossa imaginação vai lidar com as ideias e as ideias são frutos das impressões. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo animal que nos é familiar. então vamos lá. Virtude é algo humano, mas eu consigo pensar um cavalo virtuoso porque eu conheço virtude, meus sentidos, meus sentimentos me falam que é virtude e os meus olhos me informam que é um cavalo. Então eu consigo pegar essas duas informações e juntá-las em algo. Eu posso criar algo, eu posso imaginar algo. então lá na nossa questão o que é que nós vamos procurar? Nós vamos procurar o vínculo entre ideia e impressão ou o pensamento entre ideia e impressão. Letra A. Considerar que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. É verdade que as ideias têm origem nas sensações, ou seja, nas impressões, ou seja, naquilo que os nossos sentidos veem? É verdade. Qual é a alternativa? Letra A. Vamos olhar as outras só para desencargo de consciência. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. A relação de espírito aqui é complicada, o vocabulário não se encaixa. Letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. É uma expressão complicada, não nos diz muita coisa. Letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Olha, não é porque ele determina que nós não somos, não é a razão que é o carro-chefe do nosso conhecimento que serão os sentimentos que vão ordenar os pensamentos. Vamos continuar aqui. Letra E ou letra I. Vai depender de que lugar do país você está, vai depender de ser sotaque. Letra E. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Olha, qual é o problema dessa questão? É porque ele está falando fontes específicas sentimento. Lá no texto a gente viu que tem sentimento e tem dados que vêm pelos sentidos também. Sentimento é uma informação daquele mundo interno. Rio, assim como o Locke, vai defender que há o mundo externo que é acessado pelos nossos sentidos e o mundo interno que nós conseguimos acessar. Nós temos uma capacidade de perceber esse mundo interno também. Então, a alternativa dessa nossa questão é a letra A. Muito obrigado por mais uma videoaula. Eu espero que você esteja curtindo o conteúdo. Eu espero que o conteúdo esteja de fácil acesso. Não esquece de dar o like. Não esquece de assistir as outras aulas. a minha intenção é a mesma que a sua intenção que é passar nesse Enem. Não eu, você, claro. Mas é isso. Nos encontramos aí em uma próxima videoaula. Nos encontramos em uma próxima aula do Projeto Fato Livre e até mais. Tchau.